Eu sou legal, eu sou muito bom em vocês Eu tenho que serotar, só por isso eu estou aqui Eu quero ser famosinha Aqui amanhã que eu escolhi, mas não, mas já venci Só por isso eu vou arrebentar, o dia chegou lá E eu quero ser famosinha Muito bem